Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes Nada adiantou e de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra quando pode cantar, canta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh-oh E eco a noite e dia é surdecedor Ah, mas que agonia o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um soluçador Ninguém ouviu, um solo sagido No plano do casal Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro O índio latiuou Nem pretoou Um canto de revolta pelos aras No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela guerra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Sou apenas como um solução de dor Se inscreva no canal